Ano que vem, disse o cadeado, vai ser um ano difícil e vai começar com perseguições e muitos cursos de canário, mas nós não vamos arregar e vamos para cima. E já sabemos que vamos perder muitos bichos do nosso quintal, em função do grande calor que acontecerá no ano que vem, vai ser um ano acalorado. Preste atenção. Quero deixar bem claro, disse o cadeado para o Sombra do Scarface, o grande pelicano vai voltar para o galho mais alto de Nárnia. E este ano vai ser um ano de muitas revelações. E algumas árvores do centro...